Agora que o ano está se despedindo, 2017, vamos esquecer o que não deu certo, vamos perdoar-nos, mesmo sobre aquilo que ficou por fazer, todas as promessas que não foram cumpridas. Nosso desejo aqui, da equipe Zanirati Audiovisuais, é que todos os nossos clientes tenham um ano novo completo, repleto de alegrias e muito amor no coração. O que ficou por fazer pode ser feito, o que ficou por sonhar deve ser agora sonhado, pois a vida é um conjunto de nossas escolhas. Sobre aqueles que foram, pensamos no instante da perda, que nunca mais seremos capazes de sorrir, mas depois de algumas lembranças, vamos descobrindo que a vida ainda está muito presente, que momentos inesquecíveis de nossos entes queridos, sem que isso diminua o amor e a saudade que sentimos de quem partiu. Enquanto o sangue pulsar em nossas veias, é a nossa vida que pulsa, e tudo que podemos e devemos fazer é vivê-la. 2018 será um ano para quebrar barreiras, lutar pelo que se acredita e realizar aquilo que se sonha. Desejamos um ano de muita conquista e sonhos realizados. Nós estaremos aqui para ajudar nas imagens, áudios e em suas conquistas. Feliz Natal e um próximo ano novo. O que desejamos aqui da empresa Zanirati. Conte conosco, vocês sabem, cliente, amigo, parentes, que vocês fazem parte da nossa vida. Muito obrigado. Irmãs, 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 irmãs... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto